Tudo tranquilo para mais um vídeo de PES 2016 e hoje seguindo aquele ritual, um dos times mais pedidos para mostrar as faces dos jogadores depois das atualizações recentes que o jogo recebeu, Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, o meu clube de coração, então hoje eu tenho propriedade para falar se parece ou não, porque eu conheço todos os jogadores do Corinthians, então vamos lá mostrar a face de jogador por jogador e vai deixando aquele like maroto para o jogo. Para me incentivar a continuar mostrando para vocês aí, vamos lá cara, Cassião, 20 metros de altura, Cassião está lá, parecidíssimo, a face é a dele mesmo, bacana, o Felipe também está bem parecido, só o cabelo que poderia dar uma melhorada ali, mas está bacana, o cabelo dele está meio que parece que andou de moto sem capacete, grudou poeira, ficou bagulho louco aí. Vamos ver o Gil, também idêntico cara, muito bom a face do Gil, vamos ver o Fagner, está igual também, não tanto, poderia ser um pouco melhor ali com as tatuagens, mas está bacana, está aceitável, o Fagner está legal. O Iago, não mano, nada a ver, o Iago não tem nada a ver, o Iago ele é meio careca ali, nem tem esse cabelo ali ó, pelo menos só se ele deixou crescer nos últimos dias e eu não vi, porque o último jogo que ele jogou ele estava careca, então é, vai saber. Ó o Ralf, o Ralf é igual mano, o Ralf está muito igual, idêntico, o cabelo dele poderia ser um pouquinho melhor, ele tem um cabelo mais liso do que aquilo e poderia ser um pouco melhor, mas está aí o Ralf, eterno capitão. Aí o Elias, Elias idêntico também, a face dele bacana, muito bem feito, esses jogadores que já passaram por seleção, geralmente a face deles são toda bem feita né. Renato Augusto, mano, Renato Augusto eu não acho muito parecido não cara, eu acho, inclusive eu acho ele e o Jadson com o rosto bem parecido igual ali no jogo, não mudaram muito, dá uma olhada ó, não mudaram sim, é ideia minha, mas o Renato Augusto cara, nada a ver, eu acho que não tem nada a ver. E o Jadson, o Jadson parece um pouco, mas ele está um pouco moreno demais, eu acho que ele poderia ser um pouco mais claro para parecer um pouco mais, mas está bom, olha o Malcom, Malcom ele pior sem ele, esse Malcom é ruim de bola velho, pelo amor de Deus, eu sou corintiano, mas eu não gosto de ver o Malcom jogar velho, joga muito mal velho, pelo amor de Deus. E está aí o Malcom, parece, parece, o Miserado parece, aí o Vagnão, o Wagner Love parece também, o Wagner Love poderia ter o rosto um pouco mais fino ali, um pouco mais alongado, mas está bacana Vagnão, está com a cara bem feita ali, com aquela napa bonita, olha o Walter, está igual também, o Walter está muito igual também, Edu Dracena também, a face dele, tranquila, mano, os jogadores do Corinthians na maioria está igual, o Edu Dracena está bacana, o Wendel, o Wendel não, o Wendel não está tão igual não, pouca coisa ali, o cabelo poderia ser um pouco mais ralo também, Guilherme Arana, Guilherme Arana está bom, Guilherme Arana está igual, está bacana, vamos ver o Edilson Cachaça, o Edilson também está igual, bacana, bacana o Edilson lateral direito, vamos ver o Christian, o Christian está igual também, eu não sei se ele ainda está com esse cabelo, mas está igual, Bruno Henrique ali do Londrina, também está igual, está bacana, aceitável, Bruno Henrique, eu já vi ele jogando pessoalmente, joga demais, cara, olha o Danilo, Zidanilo também está igual, está bacana, aceitável o Danilo, Rodriguinho, nossa, o que é isso, cara, de onde veio esse homem, Rodriguinho não tem nada a ver, tem nada a ver o Rodriguinho, olha o Mendoza, o Mendoza está até parecido, já nem está no Corinthians, mas está aí, olha o Luciano também está igual, Luciano a face dele está bem feita, cara, aí o Romero também está igual, bacana, gosto, acho bacana o Romero, eu acho que o Romero, cara, se ele tivesse chance no Corinthians, ele ia ser um bom atacante, e aí o Matheus Vidotto, goleiro, que está parecido sim, esse cabelinho dele aí, eu já vi ele no treino uma vez, numa imagem que passaram no jogo aberto no treino, já vi ele dando, ah, conversando nos programas de esporte lá, e acho ele igual sim, está igual, então está aí, molecada, essas foram as faces dos jogadores do Corinthians, comenta qual de qual clube você quer ver aí, que eu vou fazer para você com o maior prazer, tamo junto, fui, molecada, muito obrigado pelo apoio, visualização, fui, abraço!